Você tem informações que possam levar a localização de Eduardo dos Santos Pereira entre em contato com o 181 ou com o disco e denúncia da Paraíba 197. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. E em 2014, Eduardo foi sentenciado a 108 anos de prisão. Em novembro de 2020, apenas oito anos depois da condenação de Eduardo, o estado da Paraíba amanheceu com uma notícia desconcertante. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que Eduardo, com 100 anos de pena ainda por cumprir, desapareceu do presídio. Um funcionário teria esquecido um molho de chaves na bancada da cozinha onde Eduardo trabalhava. Eduardo usou as chaves para abrir o almoxarifado e sair tranquilamente pela porta lateral do presídio.